O cordel é um gênero textual poético que possui ritmo e rima. São histórias narradas em versos. A maioria dos cordéis são escritos em 6 versos, mas ainda podemos encontrar cordéis escritos em 7 ou até mesmo 10 versos. O cordel aborda diferentes assuntos, seja uma crítica social, temas regionais, políticos, uma adaptação literária, entre outros assuntos. Os cordéis são típicos da região nordeste. Acredita-se que recebeu esse nome por conta dos livrinhos ficarem pendurados em cordas. Você sabe a diferença entre cordel e xilogravura? O cordel é o texto, a narrativa. A xilogravura é uma forma de ilustrar o cordel. Você sabia que esse gênero literário foi reconhecido como patrimônio cultural brasileiro? Isso mesmo, no dia 19 de setembro de 2018, a literatura de cordel passou a ser patrimônio cultural imaterial brasileiro. Seu vigário, esse papel que eu recebi da sua mão quando casei com Zabé, filho do seu sangue de tão espiço assinatura, de tão velho tá escuro, quem tá pra lei dá trabalho, mas foi o senhor que fez. Eu vim aqui e travei pro senhor quebrar meu galho. Me preste logo o rosário, diga onde me ajude. Porra, tire do sacrado e me dá conselho. Se a joelha, vá rezando, me ajude. Eu tô precisando tomar as providências. Zabé morreu faz três anos, mas vive minha casa um tanto que eu já tô sem paciência. Seu padre, essa inscritura, esse santo documento é a lembrança mais pura que eu guardei do casamento. Merece tanto respeito, que eu nem sei dizer direito quanto vale esse papel. Eu guardei com todo cuidado. Se ele hoje tá manchado, a culpada foi Zabé, que antes de se casar era um doce de menino. Eu vivia sempre a rezar, tocando na sarafina, querendo me talzando. Porque o palácio é esse marronho, como o fato passou, com as cordas do má costume. Isso é barra de ciúme, que eu não sei onde ela achou. Eu passei vinte e cinco anos vivendo esse tormento. Já faz três, eu tô morando no purgatório pra dentro. Tudo e porque Zabé, depois da lua de meia, pegou até ciúme deu. Que até quando sonhava, dava um pulo e se acordava pra morrer brigar com eu. Aí eu dizia a Zabé, acabei dessa besteira. Vós sois minha mulher, desde ciúmeiro, quer que não interessa. Vai pra mista, se confessa. Ela ia? Não ia nada. Ia sambar no terreiro do Vemigueixão, gozeiro, pai de Santa Maiada. No terreiro de Macuba. Ela parecia um palhaço. Aprendeu a tocar as abumas, fumar e beber cachaça, puxar peixeira, brigar. Quando eu ia conselhar, Zabé virava o cão. Dava fé, adoecia. Passava cinco, seis dias levando a vela na mão. Mais pior do que Zabé. O sol não cobra o do trasto. Aonde botava o pé, nunca mais nascia pasto. E gostava dos mexericos, masculinos, fuxicos. Coisa de gente mesquinha. Foi, não foi. Ela chegava em casa, com os olhos na cor de braço. Nem sei quando o diabo vinha. Uma mandada não sei porquê. Um dia tomou um porre. Caiu no carro do trem. Ficou, morre. Vai, vai, vai. Seu pai de Santa vem cá. Levou ela pro Gongá. Deu os passos de magia. E junto com o seu cabão, na Zabé, arrou no sono. E morreu nesse mesmo dia. Graças a Deus eu me livrei dessa cruz que eu carregava. Mas uma noite eu sonhei que Zabé ia e voltava. Eu não dei sentido o cheiro. E foi de uma menina com fumaça de escândalo. Eu abri os olhos e vi um vulto. Me dirigiram os insultos sentados na beira da cama. Ah, seu padre. Nessa hora eu fiquei mais filho do que eu rio. Arrepiou sem demora. Tu, quanto foi filho de cabelo? Eu nunca fui de temer. E nunca fui de temer. Assombração e nem visagem. Mas quando eu vi a marmota, meu sentimento foi um idiota. O fato é que foi minha coragem. E das reza que faz sucesso, eu rezei que fiquei cansado. Rezei o cara de Zabé, o rosado atravessado, o pai do nosso miltinho. A oração de sonogria que minha avó me ensinou. Mas quanto mais eu rezava, mas a alma se enfiava embaixo do cobertor. E eu fiquei pensando comigo. Que diabo é essa alma aqui? Eu passei a mão no zumbi pra ver se era mulher. Era Zabé, sim, senhor. Me deu no corpo um tremor, um frio, um fenezinho. E eu fiquei todo arrepiado que nem um bicho cercado puder vir a lá da rua. Aí eu me esqueci da oração. De espantar a coisa feia. Também com tanta aflição. Quem é que não se apirreia? Por isso eu vi aquele piqui. Palsu correndo aí na cova onde Zabé tá. Jogar umas águas bentas. Pra ver se a peste se aguenta. Do outro lado de lá. Eu pisei na folha seca. De espantar a coisa feia. Me faze o chue, chua. Sinto leleu, sinto alá. Eu pisei na folha seca. Me faze o chue, chua. A caoeira abaixa o galho. Que eu quero me manucar. Meu vizinho aqui tão perto. E eu morrido de chorar. Sinto leleu, sinto alá. Eu pisei na folha seca. Vem fazer o eixo ar Sinto lelê, eu sinto lalá Eu pisei na folha seca Vem fazer o eixo ar Já tirei toda essa safra Já botei para secar Vou tirar a lata pra caçar E depois vou ensacar Sinto lelê, eu sinto lalá Eu pisei na folha seca Vem fazer o eixo ar Sinto lelê, eu sinto lalá Eu pisei na folha seca Vem fazer o eixo ar Já botei a padeciso Mãe na chuva no sertão Mãe do resto, poesia Não pousaram na mão Sinto lelê, eu sinto lalá Eu pisei na folha seca Vem fazer o eixo ar Sinto lelê, eu sinto lalá Eu pisei na folha seca Vem fazer o eixo ar Oh, 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 oh It's a eixo ar Oh, 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 oh It's a eixo ar Adeus a esse lugar Onde venta a ventania Adeus José e Maria Que de Nazaré se mandou Uma cobra fumando falou Que gosta de poesia Tocaria com quebra nas mãos Mas quebrou meu violão Adeus e até outro dia Meu adeus a essa cidade Terra de gente de bem Vou-me embora no trem Caminhando meu caminho Essa cidade é meu ninho de imensa alegria Cantando e tocando saudade Eu vou deixando essa cidade Adeus e até outro dia Nosso nome é Calamazo Dos arredores do norte Não há poice que corte O tronco de uma poesia Avisa Santa Luzia O piano é do nordeste Não há cuscuz que não preste Adeus e até outro dia Adeus que já vamos partir Nas asas do nosso destino Badala, badala de sino Até a sirene apitar Arroz, feijão e fubá Carroça de bolacinha Pra quem chegou atrasado Nosso navio tá lotado Adeus e até outro dia O azul é o c возвращo Estou a bomloe Sua Sua combining Sua D Sua 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 A CIDADE NO BRASIL